Presta atenção, gente. Espetácula. Deixa eu me vir, né? Lá no rio. Tentando pescar. Nossa senhora! Tô arrepiado. Pá, pá. Uma galinha de engola para comer. E a luva? Isso é meu, rapaz. Vai trabalhar. Tá bonito isso? Eu já estou com as. Uma filha agustativa. Agustadíssima. Um quilo de farinha. Aproveitar e colocar um pouco de salsinha. Um pedacinho de canela. Tum. Vou colocar um pouquinho de limão. Só pra dar um. Tum. Corta o ar. Aqui, ó. Não tá bonitinho isso? Aí. Tá lindo isso, hein? Ó, vou cortar uns bifinhos. Um pouco de cebola aqui. Parece um programa de... Um programa de televisão. Não parece? Venha descobrir comigo essa cozinha. A panela de pressão tá girando. Opa! Essa tá prontinha, prontinha para vocês. Que lindo, maravilhoso. Agora vamos comer? Vamos experimentar. Experimenta. Só carne. Olha só. Eu vou abrir aqui, ó. E aí, gente, ó. Olha aquele molinho da hora que vai, ó. Descer. Tem uma cascata. Fantástico. Sensacional. Maravilhoso. Delicioso. Tô vendo ela. Ó. Meu. Dizem que se come de joelho. Uau, uau, uau. Gente, é dos deuses. Tá bom? Plaços. Ah, Pepe, Pepe. Atenção, atenção. Você tá mirando? Achei um rosê. Achou rosê? Tá gelado? Tá fresco. E aí, nosso garçom tá aqui, ó. É? Cheiro, gente. Vocês não têm ideia. Maravilhoso. Eita, pô. É. Salud. Bienvenido. Ah, muito obrigada, senhor. Vou provar. Bom apetite. Pra nós, né? Saúde. Saúde, saúde, saúde. Saúde, gente. Saúde. E bom apetite, pode fazer. É mole. Bom apetite, pode figure. Boa. Paa. Tad føde de всех Warner. Com였ade. Comоля. Not lick. Tadọ. Tadâ. Bom apetite. Water.